O que é demais, senhor? O CP lá, 2416. O CP lá, 2416. Você ganhou? Faz nem eu que trabalhava com máquina pesada. Eu só estava partificado a B. Então, eu quero ficar de cita, eu quero ficar de vida. Eu não pagava muito, assim. Imagina que é fendice. Ah, é a última vez que saiu, eu só me emergentei. E eu estava no trabalho de madrugada. Que era aquela, o senhor era do seu pai O pai de tesoura Ele tá, ele nem é C, ele é aprendido Ele é aprendido Ele é aprendido Ele tem uma aprendiz Categoria C, categoria D Categoria A Categoria A Espera aí Calma um pouco aí Aêpa A gente vai pegar o carro, mas não é trocado Ô Ney, mas no lugar de quem ele vai? Você põe lá, espera aí, calma O que você acha que eu vou fazer, gente? Vai, dá, vamos dar, mas eu não vou dar o negócio Eu acho que a gente tem o que aqui, tá? Ah, eu acho que é louco Ei, vai, carrega, carrega Vamos jogar, pai Toma e coloca os lados Aí ali, ai ai Ô Rofi Ô o Rofi Não consegue, nem E agora é pra ele Vamos ter correndo Vamos lá pra nós Ac workspace É só A Cássia Mais pra lá A Cássia Bom dia Pô,adi Vamos, gente! Por que eu tenho que ir lá atrás? Se eu falar, você vai ficar com raiva. Conversa errada, né? Vem, 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 vem Porque depois vai mais barato, né, Márcio? Que beleza, caralho! Que beleza, caralho! É a hora que chega na... Vai! Vai! Pode? 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 Descebe, hein! Ei, vai na área aí, ó! Ei! Bota essa porra aí, caralho! Ei! Ei! O bairro do palco! Vem para, vem para! Ele cai, ele cai Aí em casa cabiu um verde Em casa cabiu um verde aí É, nível... Aumenta, Nico! Da opção Vai no homem 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 Vai bora Vai bora Vai bora Vai bora Vai bora Jogou bem Jogou bem de jeito Pinta o homem esse véi aí Vai bora Como é que bora Desce? Jogou bem Jogou bem Sai pra cima O galo não voa Jogou bem Jogou bem Chegou agora Mas tem que eles vão trocar ainda Vai Sai Puxa Vai lá Vai sair o sétimo Vai lá Vai sair o sétimo Vai 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 Virando na bunda Vai 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 Magne Vamos mudar aqui Ô Massalico Virando a bunda Cê tá doido Tomei dois Ia Dois São Jorge Dois É Valeu sétimo 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 Caralho Ah não para não Caralho Caralho vai Caralho Laércio 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 Vai ter Vê o Nossa senhora tá ocupado? Tava ali dentro Mas tem que ir lá Tem que ir lá Tem que ir lá dentro Deixa que eu rolar então Fica aí Nós vamos limpar lá Lércio Montua tudo no cantinho da torneira lá Onde estão as bolsas lá Você é louco rapaz? E os ouro Que tá na porta dos meninos lá Toca a bola Robinho Ah mas pelo amor de Deus Oh caralho Ele não toca uma bola caralho Porra Ganha a bola Ganha a bola Não tá a torneira Vai ali Vai tocando rápido Lúcia Não tá a bola Cora Diz Pois é Não vai Stato 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 Voz Joga Não pode Joga Joga Dira Vão . . . . . . Tira o menino aqui Ô Robin, joga mais para o meio O meio para o preto e a bola chegar Solta a bola Vai Gê, ta olhando a bola pra quê? Vai moleque Vamos jogar É nóis, é nóis A marcação, a marcação Vamos encostar mais, vamos encostar na marcação É nóis Vamos encostar, vai para chegar A marcação, vai para chegar A marcação, vai para ganhar Calma Não, vai fazer mais força aqui Renda aí Vai Gê aí Vai Gê aí Vou apertar, vou apertar, vou apertar Vamos aí, vamos aí Olha o meio, olha o meio Olha o meio, olha o meio Olha o meio Você não toca essa bola, essa bola, Alvin Vamos lá, Alvin Vamos lá, Alvin Vamos lá, Alvin Puta que pariu, vai cagar a fumaça no chênio Mas se não é lugar bom, se não é lugar ruim Quem vê que uma venta entrou ali e pagou E vai ser uma partida lá também Esse aqui ó, tem que ver, né Vai lá pra cima, vai lá pra cima Vai lá pra cima, vai lá pra cima 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 Essa linha de treino aí Vai lá pra cima 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 Quem é esse cara É verdade Magnã Oi, tudo vermelho Vai lá pra cima Vai lá pra cima Vai lá pra cima Vai lá pra cima Oito Não são tão cara boa São tão cara boa Não é o tipo era É o Tuneço, camisa oi Um pouco rápido, por favor É o Tuneço, camisa oi A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é isso?